Música Queridos amigos e irmãos, neste segundo domingo da quaresma, contemplamos o rosto transfigurado de Jesus no Monte Tabor. Como já no batismo, o Pai confirma de novo o caminho do Filho. A sua solidariedade com os irmãos até a cruz é o único triunfo sobre o mal. O Pai nos diz de escutar a Ele, que nos disse de segui-Lo no caminho da cruz até a glória. Se o escutarmos, a beleza do Seu rosto de Filho resplandecerá também em nosso rosto. A transfiguração nos faz ver a meta do nosso caminho, nos torna como Deus. O evangelista Lucas ressalta que Jesus subiu ao monte para rezar, juntamente com os apóstolos Pedro, Tiago e João. Enquanto rezava, verificou-se o mistério luminoso da sua transfiguração. Para os três apóstolos, subir ao monte significou ser incluídos na oração de Jesus, que se retirava com frequência em oração, especialmente ao alvorecer e depois do pôr do sol, e por vezes durante toda a noite. Mas só daquela vez, no monte, ele quis manifestar aos seus amigos a luz interior com que era acumulado quando rezava. O Seu rosto, lemos no Evangelho, iluminou-se e as suas vestes deixaram transparecer o esplendor da pessoa divina do Verbo encarnado. Há um outro pormenor, precisamente da narração de São Lucas, que merece ser ressaltado. Isto é, a indicação do objeto da conversação de Jesus com Moisés e Elias, que surgiram ao seu lado, transfigurado. Eles, narra o evangelista Lucas, falavam da sua partida, do seu êxodo que teria realizado em Jerusalém. Portanto, Jesus ouve a lei e os profetas que lhes falam da sua morte e ressurreição. No seu diálogo íntimo com o Pai, ele não sai da história, não evita a missão para a qual veio ao mundo. Mesmo se sabe que para chegar à glória, deverá passar pela cruz. Aliás, Cristo entra mais profundamente nesta missão, aderindo completamente à vontade do Pai. E mostra-nos que a verdadeira oração consiste, precisamente, em unir a nossa vontade à de Deus. Portanto, para um cristão, rezar não significa evadir-se da realidade e das responsabilidades a que ela obriga, mas assumi-las totalmente, confiando no amor fiel e inexaurível do Senhor. Por isso, a prova da transfiguração é, paradoxalmente, a agonia no Getsemane. Na iminência da paixão, Jesus experimentará a angústia mortal e entregar-se-á à vontade divina. Naquele momento, a sua oração será penhor de salvação para todos nós. De fato, Cristo suplicará o Pai Celeste para que o liberte da morte. E, como escreve o autor da Carta aos Hebreus, foi atendido por causa da sua piedade. A ressurreição dá provas desse atendimento favorável. A oração não é um acessório, um opcional, mas é questão de vida ou de morte. Só quem reza, isto é, quem se confia a Deus com amor filial, pode entrar na vida eterna, que é o próprio Deus. Orar e escutar a voz do Filho amado, que, por sua vez, escutava atentamente o Pai, isso transforma a nossa existência, transforma a vida do mundo. A voz de Deus revela a verdadeira identidade de Jesus. Este é o meu Filho, o eleito, aquele que tem o rosto transfigurado. Não deve ser confundido com os de Moisés e de Elias que estão apagados. Sua palavra é a única decisiva. As outras nos devem levar até ele. Por isso, viver ouvindo Jesus é uma experiência única. Finalmente, estamos ouvindo alguém que diz a verdade, alguém que sabe porquê e para que viver. Alguém que oferece as chaves para construir o mundo mais justo e mais digno do ser humano. Nós, seguidores de Jesus, não vivemos de qualquer crença, norma ou rito. A comunidade vai se tornando cristã quando vai pondo em seu centro a palavra de Deus, o Evangelho e só o Evangelho. Ali se decide nossa identidade. Não é fácil imaginar um fato social mais humanizador do que um grupo de pessoas crentes reunidos ouvindo o relato de Jesus. Cada domingo podemos sentir seu apelo a olhar a vida com olhos diferentes e a vivê-la com mais responsabilidade, construindo um mundo mais habitável. É urgente recuperar na Igreja atual a importância decisiva que teve em seus inícios, a experiência de ouvir, no seio das comunidades cristais, o relato de Jesus recolhido nos Evangelhos. Estes quatro escritos constituem para nós uma obra única que não devemos equiparar ao resto dos livros bíblicos. Há algo que só neles podemos encontrar, o impacto causado por Jesus nos primeiros que se sentiram atraídos por Ele e os seguiram. Os Evangelhos são relatos de conversão que convidam a mudança ao seguimento de Jesus e à identificação com seu projeto. Por isso, devem ser ouvidos em atitude de conversão e nessa atitude devem ser lidos, pregados, meditados e guardados no coração de cada crente e de cada comunidade. Uma comunidade cristã que sabe escutar cada domingo o relato evangélico de Jesus em atitude de conversão, começa a transformar-se. A Igreja não tem um potencial mais vigoroso de renovação do que aquele que se encerra nestes quatro pequenos livros. Por último, é necessário lembrar que a verdadeira leitura da Bíblia e, de modo especial, do Evangelho, termina na vida concreta e que o critério para verificar se ouvimos a Deus é a nossa conversão. Por isso, é necessário passar da palavra escrita para a palavra vivida. San Nilo, venerável pai do deserto, dizia Eu interpreto a Escritura com a minha vida. Lezemos, pois, irmãos, Deus de luz, bendito sejais por este momento de oração. Tu nos transportas sobre a montanha com Jesus, seus discípulos, e nos pedes de escutar o teu Filho amado, porque nele encontramos tudo o que tu queres nos dizer hoje. Não precisamos procurar novas luzes noutros lugares, de várias espécies. Tudo nos deste em Jesus. É bom estarmos aqui na tua presença, receber pessoalmente a palavra e escutá-la na Igreja. Nós te pedimos, nesta quaresma, abre o coração e o espírito de todos nós, fiéis cristãos, a palavra viva do teu Filho bem amado, para que o escutemos. Oxalá possamos aproveitar para aprofundar o nosso silêncio interior, tornando-nos mais atentos ao que Jesus nos quer dizer a cada um e a cada uma de entre nós e a nossa comunidade. Quando nós, como obra de Deus, permitimos a injustiça e não nos interessamos pelo bem dos irmãos, estamos desmoralizando a obra do Pai Criador, deixando de ser filhos seus. Não cuidamos da sua casa. Bons filhos e filhas fazem o bom nome de uma família. Viver como filho de Deus é ter atitudes que reflitam a bondade, a justiça, a fraternidade que o Pai espera de nós. E a quaresma é a ocasião para recuperar nossa identidade de filhos. Mas como? Escutando Jesus Cristo, bebendo a sua palavra. Abrimos o livro onde corre a fonte de água viva. Abrimos os ouvidos e deixemos-nos questionar pelo Mestre Jesus, o Filho amado do Pai. E que Deus nos abençoe todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que Deus nos abençoe тоже. Legenda Adriana Zanotto